Oi gente boa tarde então eu tô aparecendo aqui para vocês toda suada toda acabada né, porque eu estou arrumando o caso, vocês estão vendo que as minhas amigas estão ali ó, vassoura e pá tá, e tem sujeira no chão é, eu ia iniciar o vídeo para vocês, deixa eu encostar aqui que eu tô cansada, eu ia iniciar o vídeo para vocês é, de rotina né, arruma na casa, essas coisas assim, que sempre estão me pedindo para voltar com esses vídeos né porém, agora que eu estou grávida, para me arrumar a casa, tá sendo uma eternidade, entendeu, eu já estou no sexto mês tá, é, acho que segunda-feira vai sair o vídeo do próximo diário de gravidez, tá, que é do quarto e do quinto mês tá bom, já vou postar para vocês na segunda-feira o vídeo do diário de gravidez e eu já estou no sexto mês e tô de pijama ainda, tô é, então gente, para eu ficar gravando vídeo de rotina, tá um pouco complicado por quê? depois que eu fiquei grávida, eu fiquei muito mole entendeu, uma coisa que eu não sou é mole, quando eu pego para fazer alguma coisa eu faço na hora e acabo para eu ficar livre entendeu, mas agora eu sou até ofegante, eu já tenho falta de ar agora eu tenho triplo de falta de ar mas agora, o que que tá acontecendo? eu tô demorando muito para arrumar a casa ainda mais igual hoje hoje é sábado quando eu pego para arrumar a casa toda que é dia de sábado, eu pego para dar aquela limpeza mesmo na casa toda eu demoro muito entendeu, e antes eu não demorava tanto porque como eu já falei aqui eu gosto de arrumar a casa na parte da manhã né, para de tarde eu ficar livre para editar vídeo ou se tiver que gravar algum outro vídeo, gravar e também fazer as minhas artes virtuais que é o que eu trabalho, tá então agora eu não tô dando conta de fazer tudo de manhã para de tarde ficar livre entendeu de manhã eu acordo, arrumo a cozinha faço almoço e lavo a louça da cozinha entendeu e arrumo a cozinha depois do almoço para de tarde eu começar a arrumar a casa e tipo assim eu começo fazer uma coisa canso sento entendeu respiro espero voltar em si para eu continuar o que eu tava fazendo entendeu igual aqui ó vou mostrar para vocês o que que eu já fiz e outra coisa quando a gente tá gravando o vídeo né vamos supor se a gente demora duas horas para arrumar a casa quando a gente tá gravando o vídeo a gente demora praticamente o triplo entendeu porque toda hora tem que ficar parando para pausar o vídeo ou mudar a câmera de posição isso e aquilo então acaba demorando mais então por esses dois motivos deixa eu secar meu rosto então gente essa toalhinha aqui é minha tá então por esses dois motivos eu não tenho postado vídeo de rotina e nem assim vídeo de almoço né porque tudo quando a gente faz que a gente está gravando sempre demora um pouco mais tá bom mas eu lavo roupa todo dia ó vocês podem ver que tem roupa aqui tem roupa aqui tá antes eu lavava a roupa em um dia só todas as roupas que tinha para lavar eu lavava em um dia só só que agora eu não estou aguentando ficar subindo a escada lá de cima da laje toda hora entendeu para lavar um arremesso estender voltar a lavar outro subir e estender não estou aguentando então agora eu tenho lavado aos poucos e estendido aqui dentro de casa mesmo que fica mais fácil para mim só quando tem algum lençol algum edredor alguma coisa que o justo estende lá em cima eu gente não tenho ajuda de ninguém entendeu eu arrumo minha casa sozinha faço almoço sozinho lavo roupa sozinha eu não tenho ajuda de ninguém entendeu a não ser do meu esposo que me ajuda tá então para mim fica mais difícil e mais demorado por isso que eu não tenho postado tanto vídeo de rotina assim para vocês eu estou falando já tem 4 minutos mas é para poder explicar para vocês o motivo tá bom vou virar a câmera para mostrar para vocês o que eu já fiz e o que eu estou fazendo agora olha só essa roupa aqui é a roupa que eu lavei ontem tá lavei essa lavei aquela almofada que está ali alguns paninhos de tipo esse aqui de toalhinha de secar o rosto e outros paninhos que fica aqui na cozinha tá lavei já está seca graças a Deus que o tempo firmou então parou de chover eu já vou retirar essas roupas já vou guardar no varal e já vou estender a outra que está batendo aqui tá aqui ó eu já limpei o fogão vocês estão vendo que eu tirei os botões tá já limpei ó só que essas manchas aqui que só sai com o produtinho é o cife que eu compro porém eu estou sem tá porque eu não fiz compra eu tenho um bom tempo que eu não faço compra então eu estou sem o produto para tirar tá mas pelo menos o grosso aqui eu limpei os botões estão de molho na água sanitária tá e as trempos estão secando tá bom então eu já limpei o fogão para adiantar aí ó eu passei a vassoura aqui né onde fica o fogão que estava sujo joguei a água sanitária que é o único produto de limpeza que eu tenho hoje e o desinfetante tá joguei aí no chão para tirar a gordura daqui a pouco eu vou passar o pano no chão e vou passar a buchinha aí no no azulejo também tem essas garrafas aqui tudo para encher aí aqui ó ainda tenho mais roupa para bater tá depois que eu tirar essa que está aqui eu vou bater esses lençóis que estão aqui toalhas aqui gente eu tenho louça para guardar tá que eu tirei de lá a máquina está batendo tenho essas louças para guardar a minha mesa ó está toda mofada está vendo gente mofou a minha mesa todinha por causa daquela chuva que deu as cadeiras também estão bem mofadas a parede ó está toda mofada mas é assim mesmo tá aí eu estou varrendo né eu estava varrendo aqui a sala já varrei lá aí puxei para cá para juntar aqui na pazinha a sala eu já varri eu vou só trocar as capas de almofada que eu vou tirar aquelas dali para lavar vou colocar outras vou tirar essa bagunça toda que está aqui que aqui tem recebidos daquele encontro que eu fui que eu estava gravando tem várias outras coisinhas eu vou tirar daqui vou tirar o pó também aqui ó eu tenho roupa para guardar que está dentro dessa mochila vou varrer aqui o chão ainda já levantei os tapetes a minha almofada de amamentação gente eu até esqueci de mostrar para vocês mas depois eu mostro a maia está dormindo aqui ainda tenho aqui o quarto para varrer que eu não varri vou trocar esse lençol e essas fronhas ficou muito linda a minha almofada gente eu já estou até usando ela para dormir porque eu não tenho posição para dormir direito tá vou arrumar essa mesinha minha a mesinha do Gil também aqui também está tudo mofado a janela está toda mofada só Jesus na causa tenho aqui um monte de roupa para tirar daqui também tenho essa essa cômoda para arrumar e tenho banheiro para lavar tá gente tem banheiro para lavar ainda mas o banheiro o banheiro vai ser o último que eu vou lavar porque eu gosto de lavar o banheiro quando eu vou tomar banho entendeu que aí eu já tomo banho já lavo o banheiro já esfrego ali tudo os azulejos tá bom e eu estou de pijama porque já estou toda suada mesmo então acabei de suar o pijama aí gente o que acontece como eu falei eu não vou mostrar eu fazendo porque eu vou demorar muito é capaz de eu acabar de arrumar a casa só de noite entendeu eu não vou gravar eu fazendo as coisas que eu falei para vocês mas tudo isso que eu falei eu vou fazer agora acabar de varrer primeiro para eu poder passar o pano lá na cozinha passar o pano na sala que eu não vou usar a sala mais só depois quando eu for tirar o pó vou passar o pano aqui no quarto passar o pano na cozinha também vou ver se eu passo o pano na mesa para tirar aquele mofo guardar aquela louça estender a outra roupa guardar a outra voltar o fogão para o lugar e pronto o banheiro vai ser o último tá que eu vou lavar quando eu for tomar banho tá bom e quando tiver tudo prontinho tudo arrumadinho eu volto para mostrar para vocês tudo arrumadinho já tá porque eu vou fazer um pouquinho vou sentar vou fazer um pouco vou sentar eu sei que isso vai acontecer então para eu não precisar ficar mostrando que isso é rotina né todo mundo faz então e eu também estou com pouquíssimo produto de limpeza só tenho água sanitária desinfetante então não tenho muito que mostrar tá mas é isso gente olha só teve uma mudança de planos aqui por que estou aqui guardando a louça que eu falei né eu abri aqui o armário para poder colocar o pote de pipoca do Gil isso aqui ó e olha o estado da tábua de churrasco tá toda mofada gente toda mofada da umidade que deu aqui em casa né que eu acho que eu mostrei já em algum vídeo mostrei também no instagram né agora que tá dando sol agora que tá começando a secar mas tá ficando tudo manchado e eu fui abrir aqui agora pra guardar e a tábua tá mofada então tudo que tem dentro do meu armário né em cima ai gente só Jesus tá tudo mofado entendeu então eu vou ter que tirar tudo daqui pra poder limpar né pra deixar ventilar só Jesus na causa então gente como vocês podem ver já tomei meu banho já terminei graças a Deus tô com muita dor no pé meu pé tá virou uma bola são 5 e 31 da tarde e eu não almocei ainda vou almoçar agora porque eu tô esquentando o macarrãozinho ali tá o resto da roupa tá batendo ali ainda e também já deu várias pancadas de chuva não vai dar pra me estender hoje só amanhã vou virar a câmera aqui pra vocês eu tô aqui ó fazendo um brigadeiro pra me comer faz tempo que eu não como brigadeiro e tô esquentando o macarrãozinho que eu fiz ontem tá vou só acrescentar um pouquinho de molho de tomate porque ele tá muito branco pra eu poder almoçar e essa é a hora que eu vou almoçar no caso vai ser o meu almojanta então ó pra aproveitar que eu já estou aqui já vou mostrar pra vocês tá só não troquei isso aqui porque eu não achei a outra ó o fogão tá limpinho só a trempa aqui que tá é enferrujada tá e aquela mancha ali que eu falei que eu não tenho produto ali tá a panela do macarrão que eu acabei de esquentar tá bom o fogão tá limpinho os cantos também ó aqui é onde eu tinha lavado a parede tá eu limpei isso tudo essas coisas que são as que eu usei agora eu vou guardar gente eu não tô aguentando olha o meu pé meu pé tá aqui só cristo aí aqui tá essa loucinha aqui do brigadeiro né aqui tem uma trempa aqui de molho ainda porque ela tá bem suja tem um trem nela que não quer sair tirei as as louças que eu falei que ia tirar daqui limpei aqui tudo tá aí esse daqui é que eu tirei de lá ó que tá mofado eu sei que vai lavar vai sair mas eu vou ver se o Gil se ainda vai querer se ele não for querer eu vou jogar fora aqui tá tudo na mesma tá tem mais roupa batendo tem roupa aqui ainda que eu não tirei tudo tirei algumas essas outras ainda estão úmidas tá e vou passar pro lado de lá aqui ó a mesa esse aqui tá aqui porque é da minha cunhada pra me entregar ela a mesa também tá limpinha isso daqui é mancha desbotado que não sai tá tirei o mofo dela tirei o mofo das cadeiras tá o chão tá limpinho só tem uma sandália ali que ela tá apertada aí tá ali larguecendo aqui a parte onde a Maia faz xixi já limpei também falta só colocar o tapete higiênico tá vou mostrar lá dentro aqui gente o banheiro ó tá limpinho tá ó só deixei o mesmo jogo de banheiro no chão tá eu ali com minha barriguinha cada dia mais redonda tá limpinho ó o espelho o chão isso daqui como eu sempre falo é mancha do piso tá que a água entra por baixo aqui ainda tem que arrumar e aqui fica assim por conta dos durex que tá colando essa tela tá gente e esfreguei o azulejo tá limpinho o vaso também esfreguei tá tudo certinho aqui no banheiro aqui no quarto também aqui eu só coloquei o edredom e meu prato o pijama que eu tirei aqui tá tudo limpinho ó arrumei vou sentar aqui no quarto pra mim ver televisão pra me levantar minhas pernas pra cima falta só limpar no caso o ventilador porque hoje eu não tô aguentando mais aqui ó vocês lembram que eu tinha um espelho aqui né eu vendi aquele espelho pra eu poder comprar um curso eu vou deixar o curso aí na descrição pra vocês que esse curso tem me ajudado bastante tá vou deixar aí na descrição pra vocês é baratinho aqui na sala também ó a comida da Maia tá ali ó porque enquanto eu não almoçar a Maia não almoça aqui tá tudo limpinho também ó acendei a luz tirei o pó só de tudo tem um presente ali no aniversário que eu vou também se eu tiver aguentando né eu vou se eu não aguentar também eu não vou troquei as capas de almofada aqui tem um um tapete que eu tô tentando fazer pro meu filho não sei se vou conseguir terminar antes dele nascer troquei as almofadas tudo nesse quarto aqui eu não mexi porque não tava cansado só algumas coisas tá fora do lugar aqui nesse banheiro também eu não mexi tá aí ó tá tudo limpinho gente e continua chovendo ó a rua tá até molhada essa rua essa rua maravilhosa pra não dizer o contrário tá tudo limpinho graças a Deus agora eu vou finalizar o vídeo pra vocês vou mostrar pra vocês quantas horas são só pra vocês não acharem que eu estou burlando né ó 5h38 agora tá bom gente então gente eu vou finalizar o vídeo por aqui tá eu espero muito que vocês tenham gostado tá eu tentei mostrar assim a minha rotina né porque vocês sempre pedem e eu fico sempre devendo vocês mas tentei mostrar um pouco espichei minhas pernas que eu não estou aguentando vou ver televisão vou comer meu macarrão não sei se eu vou aguentar aí no aniversário porque o aniversário é 7 horas não sei se eu vou aguentar mas eu espero muito que vocês tenham gostado tá aqui em casa tem bastante coisa pra fazer tem que limpar a janela antes do neném nascer que as janelas estão todas mofadas tem que pintar a parede o Júcio já comprou a massa pra pintar a parede meu pai e ele vão pintar vão ajeitar a parede direitinho tá vou mostrar pra vocês também no dia que a gente for arrumar e mas o que eu sei que a gente passa por lutas né gente passa por lutas passa por provas mas Deus é fiel Deus é com a gente todos os dias e ele nos ajuda nos dá força e nos mantém de pé a cada dia né então a gente não pode reclamar de nada igual eu falei pra vocês não faço compra tem um bom tempinho já tá não sei quantos meses tem que eu não faço compra mas tem bastante tempo a gente vem comprando as coisinhas picado né quando vai faltando mas graças a Deus Deus não deixa faltar nada tá e porque cada um sabe o que passa dentro da sua casa cada um sabe a necessidade que passa o que que tá faltando o que que precisa o que que não precisa não tem necessidade eu vim aqui e ficar expondo tá gente mas eu só tô falando isso porque tem alguns comentários que tem me machucado ultimamente tá bom mas o vídeo foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou curta o brinquedo dela caiu ali ela não tá conseguindo pegar compartilha comenta sugestão de vídeo pra gente ela não tá conseguindo pegar ela vai acabar caindo pegou continua continua se inscrevendo no canal ativa as notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo tá bom gente venha fazer parte da nossa família e junta-se a nós valeu tchau fica com Deus até o próximo vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado mesmo ah gente outra coisa tem muitas pessoas que falam assim ah faz uma vaquinha pros seus inscritos seus seguidores te ajudarem faz uma vaquinha faz isso faz aquilo gente eu não consigo não tenho não é vergonha entendeu mas eu não tenho essa como é que eu posso dizer essa audácia de pegar fazer uma vaquinha e falar assim gente eu tô precisando de ajuda ou gente fiz essa vaquinha pra vocês me ajudar a comprar os móveis do meu filho gente fiz essa vaquinha pra vocês me ajudarem a comprar uma lata de tinta pra pintar a parede eu não tenho essa audácia gente ajuda quem quer entendeu tem muitas pessoas que me ajudam e eu não fico escondo porque a ajuda é uma coisa que a gente faz com o coração entendeu então ajuda quem quer se você quer me ajudar me chame no instagram ou deixa um comentário aí com o seu número de telefone fala que você quer me ajudar de alguma maneira quer mandar um brinde uma lembrancinha pro meu filho deixa o seu telefone ou me chame no instagram entendeu ou pede o endereço que eu envio pra vocês entendeu então quando a gente quer ajudar a gente ajuda de coração não é a pessoa ter que ficar pedindo entendeu então esse foi o vídeo tá bom gente até o próximo vídeo o próximo vídeo se eu não me engano sai segunda-feira hoje é sábado dia dia 14 tá segunda-feira sai o próximo vídeo que é o diário de gravidez do quarto e quinto mês tá bom gente que eu vou tentar gravar daqui a pouco se eu não conseguir eu gravo amanhã no domingo amanhã tem almoço de domingo gente meu marido vai fazer o almoço e vocês vão estar vendo aí também e eu gravo amanhã e posto pra vocês na segunda tá bom um beijo até o próximo vídeo fiquinho